Está na hora de revelar os novos jogos que se juntam ao catálogo do PlayStation Now este mês. Prepara-te para ação explosiva em modo multijogador, narrativas profundas e complexas e ainda verdadeiras pérolas indie que poderás jogar de imediato na PlayStation 4 ou na PlayStation 5 com a tua subscrição PS Now. Bem-vindos a 2065. Um novo tipo de soldado Black Ops emerge e a linha que separa a nossa própria humanidade da robótica militar que define o futuro do combate torna-se cada vez mais indefinida. É este o ponto de partida do terceiro capítulo da saga Black Ops do Call of Duty. No modo multijogador online, este título veio introduzir um novo sistema de evolução no ranking, o Especialista, que permite escolher entre vários soldados Black Ops de Elite, cada qual com o seu próprio visual, personalidade e voz e evoluí-los para dominar cada uma das suas armas e habilidades especiais adquiridas em combate. No cenário futurista deste Black Ops 3, tens a possibilidade de escolher as armas, os acessórios e o conjunto de habilidades que mais cedo com ao teu estilo de jogo, quer prefiras derrotar o teu adversário pela tecnologia, a que ande robôs e drones, quer sejas mais adepto dos ataques furtivos. Além do multijogador online, não podes também perder a campanha single player e o modo zombies, que foi introduzido pela primeira vez na franquia Call of Duty, exatamente pela mão da Triarch, o estúdio responsável pelo desenvolvimento deste jogo. O mundo da WWE é o teu campo de batalha neste exuberante título de estilo arcada que coloca em confronto as tuas lendas e super estrelas favoritas da WWE, dando-te a oportunidade de exibires todos os seus movimentos e habilidades especiais em vários cenários extravagantes. Deixa a tua marca na pele de Stone Cold Steve Austin, mostra quem manda no SmackDown com a versão Attitude Era do The Rock e arruma com a concorrência com Ronda Rousey. Chama os teus amigos para se juntarem à competição em vários tipos de combates, Steel Cage, Royal Rumble e Final 4 Way. Sobe ao ring do WWE 2K Battlegrounds, já disponível para jogares de imediato com a tua subscrição PS Now. Depois de Heavy Rain e Beyond Duas Almas, dois jogos lançados originalmente para a PS3, o estúdio Quantic Dream apresenta a sua narrativa aberta mais ambiciosa e envolvente de sempre com um elenco de luxo no que a versão portuguesa diz respeito. Diogo Morgado, Vitória Guerra e José Mata, Don Vosa, Marcus, Kara e Connor. Três androids entre os muitos que, em 2038, existem apenas para servir os humanos da cidade de Detroit. Contudo, esta realidade aparentemente pacífica é quebrada pelos divergentes, androids que parecem comportar-se de forma errática e que desobedecem aos seus deveres. E o que se pensava ser uma falha nos seus sistemas operativos é, afinal, uma verdadeira luta pela liberdade e pela humanidade. Na pele dos três protagonistas, Marcus, Kara e Connor, irás enfrentar dilemas morais e descobrir distintas reviravoltas e finais da história consoante as tuas escolhas, e todas elas têm consequências. Descobre até onde irias para ser livre em Detroit Become Human, um dos novos jogos de fevereiro do PS Now. Desde o início da criação, o Conselho manteve o equilíbrio através de toda a existência. Às suas ordens encontram-se os Cavaleiros. Nephilim, seres poderosos criados através da união profana entre anjos e demónios, que juraram lealdade ao Conselho e que receberam poderes tremendos em troca. Contudo, este poder teve um custo trágico. Os Cavaleiros receberam ordens para usarem as suas novas capacidades na eliminação de todos os outros membros da sua espécie. Seguiu-se uma batalha tremenda no Eden, onde os Cavaleiros, sob ordens do Conselho, aniquilaram os Nephilim. Ainda a recuperar dos eventos em Eden, War e Strife receberam uma nova tarefa. Lucifer, o enigmático e ilusório rei dos demónios, planeia perturbar o equilíbrio ao conceder poderes para subjugar os demórios no inferno. War e Strife terão de perseguir estes mestres, reunir informações e desvendar uma conspiração demoníaca que ameaça perturbar o equilíbrio de forma definitiva e desfazer toda a criação. Entre anjos e demónios, mergulha neste RPG de ação e aventura single player que revela a história que antecede o original Darksiders. Um, dois, três! Desculpe. Estamos em uma velocidade. Little Nightmares é um jogo de plataformas e quebra-cabeças que te transporta para um universo peculiar e macabro no qual irás enfrentar os teus medos de infância. A tua missão é ajudar Six a fugir da Bucarra, uma enorme e misteriosa criatura habitada por almas corrompidas em busca da sua próxima refeição. Para isso, irás explorar a mais perturbadora das casas de bonecas, que será tanto uma prisão claustrofóbica quanto um recreio cheio de possibilidades. Estás preparado para libertar a criança que há dentro de ti, dar largas à imaginação e encontrar a saída? Descobre esta verdadeira pérola indie com a tua subscrição PlayStation Now. Hotline Miami 2, Wrong Number, é outro dos grandes jogos indie que poderás descobrir no catálogo PS Now em Fevereiro. Trata-se da conclusão brutal da saga Hotline Miami, tendo como cenário uma escalada de violência e vingança pelo sangue derramado no jogo original. Escolhe uma de 13 personagens e segue os caminhos de diferentes facções, cada uma com métodos muito questionáveis e motivações dúbias, e ser testemunha de como as consequências imprevisíveis se cruzam e a realidade se desvanece novamente numa brilhante nebulina de neon e carnificina. Descobre estes e mais de 700 incríveis jogos da PS4, PS3 e PS2 com o PlayStation Now. Pode jogá-los de imediato ou transferi-los para a tua PS4 ou PS5. Sabe mais e aproveita o período experimental gratuito de 7 dias seguindo o link na descrição deste vídeo. Subscreve já o nosso canal e ativa as notificações para ficares a par de todas as novidades do universo PlayStation. Até já! Subscreve já o nosso canal e ativa as notificações